Quando falamos agora em adicionar as pessoas, a plataforma 3D Experience amarra as tarefas já criadas anteriormente com pessoas que necessitam serem notificadas. Então, cada tarefa já criada, ela pode ser associada com pessoas, onde se coloca o que cada uma vai ter que fazer e, posteriormente, quando o projeto for lançado, as pessoas serão notificadas. E pode ser depois transferida ou não a tarefa para outra pessoa, mas, originalmente, existirá uma pessoa que será notificada para a execução de determinado item. Como também é criado um documento onde os itens relacionados a cada entregável de tarefa poderá ser consultado na plataforma 3D Experience, onde falamos de gestão de documentos integrada com gestão de projetos. Isso tudo será estratificado posteriormente nos relatórios.